Fala aí, guys! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Vertical, um programa de cultura pop, entretenimento e muitas pautas quentes. Na edição de hoje falaremos sobre o anúncio de um filme live action de The Sims, o adiamento das gravações de Euphoria, a polêmica entre o palco mundo e o palco sunset do Rock in Rio e muito mais. E aí, se interessaram? Então se preparem, virem a tela de vocês que o Vertical está no ar. Um filme live action de um dos jogos mais populares da história The Sims está oficialmente em desenvolvimento pela Warner e foi anunciado na última quinta-feira, dia 21 de abril. A empresa Electronic Hearts é responsável pela evolução criativa e técnica da obra, tendo seus esforços voltados inicialmente para a ambientação e aspectos comportamentais dos personagens, algo que é muito único do game e exige aí um cuidado mais especial. Um fato interessante é que a antiga Fox, antes de ser comprada pela Disney, já deteve os direitos da adaptação e chegou a anunciar um filme live action há alguns anos atrás, porém a ideia foi descartada devido à falta de avanço criativo. A direção fica a cargo de Kate Herron, responsável pela série Loki, da Disney, e produzida pelas mãos de Margot Robbie, conhecida pelos seus papéis como Barbie, mais recentemente, e Arlequina, no universo da DC. Desde o anúncio, internautas já especulam se Margot Robbie seguirá o mesmo caminho de Barbie, exercendo o papel de produtora e protagonista. Até o momento, nada foi confirmado, mas levando em consideração o histórico da artista e ainda mais o sucesso estrondoso que foi Barbie, é quase improvável que isso não aconteça, e a história provavelmente vai se repetir. As previsões apontam que o longa deve chegar nas telonas em meados aí de 2026. Uma das séries mais populares dos últimos tempos, Euphoria, que estava com a sua terceira temporada prevista para esse ar em 2025, teve as suas gravações adiadas pela HBO. Os atores principais, como Zendaya, Jacob Elordi, Sidney Sweeney e Hunter, receberam um aval para procurarem outros projetos e quanto às filmagens não ocorrerem. O criador da série, Usain Levson, relata que ainda está trabalhando nos roteiros e que precisa de um processo para uma finalização completa e coerente da história. Antes dessa notícia vir ao ar, viam circulando alguns rumores de cancelamento devido aos acontecimentos que marcaram os arredores do seriado nos últimos tempos, como a morte do ator Angus Cloud, a greve dos atores e dos roteiristas e as polêmicas envolvendo o próprio Sam Levson. Porém, a HBO rapidamente desmentiu essas suposições e afirma que uma das séries de maior sucesso da emissora está de pé. A princípio, a temporada se passará dois anos depois dos acontecimentos finais da segunda e focará nos personagens fixos, tais como Ru, Juice e Nate. Quem aí é fã de Piratas do Caribe? Bom, o produtor Jerry Bruckheimer relatou para a Comic Book que o próximo filme de Piratas do Caribe está totalmente de pé e será um reboot. Ou seja, atores novos, história reiniciada, tudo do zero. Quem você imagina como Jack Sparrow? Olha que vai ser um papel aí substituir o Johnny Depp, hein? Para os amantes de Heartstopper, eu tenho uma triste notícia para trazer para vocês. A Olivia Coman, responsável por interpretar a mãe do Nick, não votará para a terceira temporada da série, devido aí a conflitos de agenda. A criadora Alice Osmond relatou que não reescalará o papel de Coman e espere que a atriz retorne em uma possível quarta temporada, caso a série aí seja novamente renovada. Bafão dessa semana. Myra Carey, Shao Mendes, palco Sunset, Rock in Rio. Isso já diz muita coisa. Um dos nomes mais marcantes da história da música Myra Carey foi confirmada como atração do Rock in Rio de 2024. Porém, ela se apresentará no palco Sunset, considerado secundário, e não no principal, o mundo. Internautas começaram a argumentar que os headliners do festival não estão à altura dos nomes apresentados. E o que mais gerou discussão depois desse anúncio foi Shao Mendes, que é a atração principal do dia 22 de setembro, mesmo dia de Mariah. Falas como Shao não possui impacto cultural e relevância de Mariah, ou ele só fica parado com uma guitarra e um violão na mão, básico, não tem porte de headliner, circularam pela internet nos últimos dias. Mas vale relembrar que com apenas 17 anos na época, Shao foi headliner da edição daquele ano e fez um show incrível, repleto de hits, a plateia fervorosa e principalmente lotada. Houve posicionamentos que dizem que o festival estaria equivaler os dois palcos para não haver mais tanta distinção de artistas considerados como melhores no principal e menores no Sunset. Porém, fatores como tempo de show, estrutura e tamanho do palco continuam estabelecendo o mundo como super poderoso da noite. Afinal, tudo é maior lá. Internautas relembram o que aconteceu com Avril Lavigne na edição de 2022. Ela foi convidada para se apresentar no palco mundo, porém acabou demorando para responder um e-mail, fazendo com que a artista perdesse seu lugar e se apresentasse no secundário, no Sunset, o que não deu muito certo. Sua demanda era muito maior do que o espaço comportava. O tempo mais curto fez com que ela tirasse diversas músicas amadas da setlist e a própria transmissão na TV não cobriu o espetáculo inteiro devido ao início dos shows no palco mundo. A possibilidade disso ter acontecido com Mariah existe, mas o posicionamento do festival de querer equivaler à importância dos palcos é válida, só aguardando o dia do show para realmente descobrirmos o que vai acontecer. E aproveitando que nosso programa está focado em música, no Remember to Me de hoje nós vamos relembrar um dos musicais mais amados de todos os tempos. Sim, eu estou falando de La La Lente. A trama conta a história de Mia e Sebastian, que desejam seguir os seus sonhos na arte. Ela trabalha em uma cafeteria e deseja seguir o sonho de ser atriz. Ele é apaixonado por jazz, porém não encontra nenhum lugar que o reconheça como músico e valorize o seu trabalho. Os dois se conhecem, se apaixonam e passam o filme todo tentando levar e equilibrar essa relação em meio às suas artes e ambições. La La Lente faturou sete globos de ouro, incluindo o de melhor filme, e seis Oscars, incluindo o de melhor atriz e melhor diretor. Afinal, qual é a genialidade por trás desse fenômeno? Vem comigo que eu vou te contar. O diretor Damon Chazelle conta que quis explorar ao máximo a paixão pelas artes através de cores e cortes de câmera, tudo isso somado ao gênero musical. Os jogos de câmera são extremamente bem pensados para trazer euforia. Um exemplo disso é a cena em que Sebastian toca piano no meio do bar. A câmera vai de um lado para o outro sem corte de cenas, na batida certa da música alternando entre ele e a Emma Stone. Outro momento é quando Mia é rejeitada e a lente utilizada para a gravação dessa cena é uma granja gular, uma 0.5, deixando a personagem de Emma Stone como um pontinho em meio à tela, exatamente a sensação que a sua personagem está sentindo. Falando sobre as cores, elas refletem em cada sentimento do filme. A paleta flutua entre azul, roxo, rosa e verde, principalmente nas cenas românticas entre a Mia e o Sebastian, na noite das estrelas. As músicas e as coreografias são esplêndidas e foi reconhecida tanto pelo público quanto pela crítica especializada, faturando inclusive os prêmios de melhor trilha sonora e melhor música original por City of Stars. Um dos melhores filmes musicais já feitos, La La Lente retrata com maestria a triste realidade dos sacrifícios que fazemos em prol dos nossos sonhos e que algumas pessoas aparecem na nossa vida para guiar, mas não continuar. E, na indicação dessa semana, eu vou falar pra vocês sobre a série Fallout. O mundo à beira do colapso após uma guerra nuclear é o nosso cenário aqui. Os sobreviventes vivem em abrigos chamados de vaults e convivem diariamente com uma realidade violenta cercada pela radiação presente no planeta, consequências dos conflitos de 200 anos atrás. A história seguirá Luke, uma moradora dos abrigos, em diversas missões além do que é permitido. Máximus, um soldado militar, e Degol, um caçador de recompensas misterioso, também dividem o protagonismo. A série é uma adaptação da franquia de jogos de 1997 com o mesmo nome e vem agradando tanto os jogadores quanto o público geral, além de ter sido muito elogiada pelos críticos. Prometendo muito drama e ação, Fallout já tem todos os seus episódios lançados e está disponível no Prime Video. Pessoal, infelizmente, o Vertical já está chegando no fim. Mas não se preocupem, porque nós temos um encontro marcado aqui, todas as quartas-feiras, com mais pautas quentes, mais notícias aí fervorosas e, principalmente, muita diversão pra vocês. Se vocês curtiram, metam o dedo no like se estiverem no YouTube, aperta o coraçãozinho se estiverem no Instagram e, principalmente, pra quem está nos acompanhando pela TV, espero que a experiência tenha sido muito prazerosa em virar a sua TV na Vertical. Foi isso, pessoal! Valeu! Eu sou a Elisa e até semana que vem. Fui!